Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, professor, violonista, camerista e fã do Choque de Cultura. Hoje eu trouxe para discutir com vocês um assunto que diz respeito à situação atual que nós estamos passando, de certa maneira. A condição de isolamento, essa quarentena que todos nós devemos seguir necessariamente para conter, vamos dizer assim, o avanço da infecção do vírus, tem nos forçado, digamos assim, a reconstituir algumas habilidades, aptidões, ideias e vivências que estavam abandonadas há muito tempo e que tinham sido absorvidos por uma correria do dia a dia, pela manutenção necessária da atividade econômica, por uma série de compromissos, vamos dizer, que vão se acumulando entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, um esgarçamento do tecido social cada vez maior, quer dizer, uma responsabilidade cada vez mais pesada em cima dos músicos e em cima dos diversos profissionais, no sentido de cobrir eles mesmos todas as etapas de produção das suas profissões. Então, como exemplo, eu posso dizer assim, do campo na música, né? Não basta você ser só um músico bom, um músico eficiente, você tem que ser também o seu próprio produtor, você tem que ser o seu próprio empresário, o seu próprio assessor de imprensa, e tudo isso torna a atividade musical muito frenética, muito complexa, muito difícil e também muito desfocada. E nós percebemos o quanto essas atividades paralelas e auxiliares, que se fossem delegadas para outros profissionais, dariam mais tempo para os músicos cuidarem da formação e da qualidade dos seus produtos, vamos dizer assim, dos seus produtos artísticos, nós teríamos uma qualidade da música produzida muito diferente da que nós temos hoje. Pois bem, veio o coronavírus, veio a quarentena e está nos forçando a concentrar as nossas energias naquilo que é possível e naquilo que são as nossas necessidades mais imediatas. Então, o nosso contato com os familiares, nosso contato com os hábitos de formação mais profundos, as coisas que são mais importantes para a gente realizar, nesse momento, tudo está passando por uma revisão. A gente está como que reorganizando toda a nossa casa. Na data que esse vídeo está indo ao ar, que é 1º de abril de 2020, nós acabamos de acompanhar a entrevista do Atila Yamarino, que é um infectologista que tem ganhado bastante atenção nas redes sociais, por causa do seu trabalho muito preciso, muito responsável a respeito da disseminação do coronavírus. Ele acabou de dar uma entrevista no Roda Viva, falando a respeito da pandemia, falando o que nós podemos esperar daqui para frente, e ele foi bastante claro, bastante taxativo ao dizer que o mundo como nós conhecemos hoje, depois da pandemia do coronavírus, ele vai ter que mudar necessariamente. Nós não vamos encontrar mais as mesmas formas de relacionamento com o sistema de produção de riqueza que nós tínhamos até agora. Isso significa também mudanças muito radicais em relação à arte. E significa, evidentemente, uma mudança na ideia que nós temos de formação artística. Então, os estudantes, os jovens profissionais que estão pensando na sua formação para um determinado público, para um determinado mercado, para determinadas estruturas sociais de produção e consumo musical, essas pessoas podem tirar o seu cavalo da chuva porque elas vão encontrar um cenário completamente diferente após a pandemia. Isso de acordo com, se a gente for levar a sério o aviso do Atila Yamarino. Eu achei até que ele foi um pouco suave demais na atribuição política e das responsabilidades, mas, enfim, isso aí é uma questão para um outro debate, um outro momento. A questão fundamental é que o que eu posso fazer para contribuir com essa transição é justamente jogar ideias que eu tenho a respeito da formação e fazer com que essa ideia chegue ao maior número possível de pessoas. Por isso que é necessário o seu like aqui no vídeo. Você dê o seu like aqui no vídeo agora para que esse vídeo possa ter um alcance um pouco maior. e discutir as questões que nós temos dúvidas ainda, muitas dúvidas disseminadas a respeito da nossa formação. Uma dessas dúvidas diz respeito àquele equilíbrio entre talento natural ou disposição natural para tocar e o empenho, aquilo que pode ser obtido pelo empenho, pelo esforço individual. Eu já disse várias vezes em vários vídeos que eu não acredito em talento. Eu, como professor que sou, dou uma importância muito grande para o esforço, tá? Mas não é qualquer esforço também. Não adianta você simplesmente ficar se esforçando e achar que vai chegar a algum lugar na profissão de música. O esforço tem que ser dirigido, tem que ser controlado. O trabalho precisa ser bem raciocinado, vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar de uma forma raciocinada, pensada, e, de preferência, filiado a alguma corrente estética, a alguma corrente poética que faça sentido para nós. Não tem nenhum sentido eu, como violonista erudito, por exemplo, violonista clássico, sei lá, buscar um complemento da minha formação com um grande nome da música popular. Eu preciso estar preferencialmente vinculado a um outro grande nome do violão erudito, que é, de certa forma, sim, aquela pessoa que eu quero ser quando eu crescer, né? Vamos dizer. Lógico que outras vertentes musicais são extremamente bem-vindas e são complementares. Mas a minha formação central, isso tem que ser decidido, tá? Outros aspectos importantes do cuidado com a formação, que eu acho que serão necessários ter daqui pra frente, a gente pode discutir, assim, eventualmente cada tópico desse pode ser desdobrado em um vídeo específico, tá? Mas vamos discutir o aspecto do equilíbrio do tempo de estudo, tá? Esse aspecto, ele é alvo de muitas angústias, tá? Os estudantes pensam que em cada sessão de estudo, eles precisam fazer todos os ligados, todas as escalas, todas as fórmulas de arpejo, todas as fórmulas de acordes, tocar o repertório, passar o repertório do começo até o fim, e isso não é possível, por uma razão muito simples. O tempo ideal de estudo não é um tempo muito grande. O estudo excessivamente prolongado pode levar a desgaste de articulação e a cristalização de reflexos que não são muito salutares. Pensem assim, quando a gente tá praticando, a gente fixa reflexos. Nem todos esses reflexos são bons, porque ninguém é Deus. Nenhum violonista consegue perceber em si mesmo, em todo o seu alcance, qual é a eficiência dos reflexos aprendidos. Muitos desses reflexos vão provar sua eficiência ou ineficiência a partir de um tempo muito grande de uso, tá? Então é necessário que a gente tente fixar os elementos, fixar os conceitos, claro, mas não fixar a ponto deles se transformarem em automatismos patológicos que vão ser difíceis de desaprender depois, se for necessário. Então é por isso que eu digo que o tempo de estudo também não pode ser essa coisa louca, assim, de às vezes o que a gente tem quando é adolescente, de estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia, é uma coisa que deve ser evitada com todas as ressalvas possíveis. Aí vocês podem me dizer assim, então como que a gente define um tempo médio, né? Como que a gente define um tempo bacana de estudo? Bom, antes de mais nada é necessário dizer que todas as recomendações, orientações e discussões desse vídeo estarão abaixo das recomendações e orientações do seu professor presencial. Então o professor presencial que é a pessoa que te conhece, que sabe como que você reage a situações de estresse, que sabe como que você responde a estímulos, que sabe qual é a sua ambição com a música, onde você quer chegar, o gosto do seu gosto para o repertório, essa é a pessoa que está te acompanhando, ela que vai poder dizer aquilo que você precisa no seu caso específico. Mas essas recomendações, elas podem ser entendidas assim como ideias, como sugestões a serem experimentadas. As pessoas podem experimentar no curto prazo algumas das recomendações que eu tenho dado no canal e vou dar aqui nesse vídeo também. O tempo de estudo, ele varia, o tempo possível de estudo, vamos dizer assim, ele vai variar aí de duas horas de trabalho até, sei lá, o tempo de um expediente normal seria seis a sete horas. Quando eu falo seis a sete horas, se você chega a seis horas de estudo, é porque você tem oito horas disponíveis para estudar. Essas oito horas disponíveis, você fala assim, mas como assim, são seis horas de trabalho diretamente no violão, mas é necessário fazer pequenas pausas a cada meia hora, a cada vinte e cinco minutos, tá? E essas pausas somadas com o tempo de prática, realmente vai dar ali sete horas de trabalho, oito horas de trabalho. Então é um expediente completo. Ser músico é se dedicar a um expediente completo. Agora, a gente tem que dizer que a compreensão musical define também a quantidade de horas que são necessárias para dominar uma peça. Alguém que tem uma compreensão histórica, estética, harmônica, teórica, tem condições de compreender uma obra com mais velocidade, com mais rapidez. É uma coisa que alguém levaria, sei lá, um mês para aprender. Uma outra pessoa que tem uma experiência maior ou tem um conhecimento mais aprofundado a respeito daquele estilo musical que está relacionado àquela peça, pode levar, às vezes, uma semana. Eu tenho um exemplo, assim, dentro das minhas memórias, como professor, né? De um aluno que eu tive na Unixu, Sidney Raposo. O Sidney Raposo, eu usei o Sidney como uma espécie de cobaia para experimentar um método que foi publicado pelo Carl Leimer, que é um professor de piano do começo do século XX. O Leimer recomendava aos seus alunos que lessem a partitura primeiro sem o instrumento, decorassem a peça sem o instrumento e depois passassem a estudar a partir daquelas ideias que eles tinham memorizado. Eu fiz isso com o Sidney, com uma peça que era bem abaixo do nível do repertório dele, uma peça que para ele seria muito fácil de tocar. E, assim, eu sugeri mais ou menos quais eram os passos que ele tinha que seguir, fazer uma leitura analítica, considerar quais eram os acordes, perceber quais eram as notas de passagem. Era um estudo do S.O.R., realmente não muito complicado para eu tocar. E o Sidney trouxe essa peça para mim na semana seguinte, memorizada e linda. Assim, uma peça que eu estava tocada como... Eu nunca vi ele trazer uma leitura tão musical, tão completa, tão perfeita. E isso se deveu, evidentemente, ao impulso que ele tinha de aplicar esse método da maneira conveniente. E ele era um sujeito extremamente inteligente também, uma pessoa muito lúcida, acordada para várias coisas, não só para a música. Mas a gente tem que dizer que existe um papel aí para o método também. E esse método de trabalhar fora do instrumento para depois pegar o instrumento e praticar, ele já relativiza um pouco essa questão das oito horas por dia de estudo. Uma parte do estudo de violão precisa ser empregada no estudo da teoria, no estudo da análise. Porque quando vocês olham para a partitura, vocês conseguem ver somente notas, não conseguem estabelecer relações entre essas notas, isso significa que a formação é deficiente. Um músico, quando olha para uma partitura, ele vê um show, ele vê um jogo de futebol, ele vê um filme de ação, sabe? Essas coisas que nós temos, que nos assustam, que nos emocionam, que nos empolgam, porque são informações que estão sendo jogadas e a gente consegue processar essas informações. Um violonista precisa ter essa capacidade de reação diante de uma partitura. Ele tem que saber o que significam aquelas bolinhas, como é que essas bolinhas se relacionam. E isso exige uma formação teórica, e a formação teórica exige tempo. Não pensem vocês, que vocês vão conseguir adquirir uma formação teórica super profunda estudando oito horas de violão por dia. É preciso parar, deixar o violão pendurado, e estudar um pouco de teoria musical. Estudar um pouco de estética, estudar um pouco de filosofia da música, conhecer as outras obras de arte. Isso é muito importante, isso é fundamental para que a gente consiga fazer das nossas horas de estudo de violão, espaços e tempo criativos. Quero falar com vocês também sobre a chamada teoria das 10 mil horas. O que vem a ser a teoria das 10 mil horas? Isso é baseado em um estudo de um cientista, um pesquisador, chamado Anders Erikson, que publicou em 1993 uma série de estudos a respeito de atividades de alto desempenho. Então, atletas, corredores, xadristas, músicos, todo esse pessoal foi analisado por ele, uma série de gráficos, estatísticas, quanto tempo que esse pessoal estudou, acompanharam várias pessoas durante vários anos, e o Erikson chegou à conclusão, então, que para chegar a qualquer nível de excelência em qualquer atividade que seja, você precisa de 10 mil horas de trabalho. Ora, olhando assim, parece uma coisa muito absurda ou muito inalcançável. Algumas pessoas realmente chegam a duvidar de primeira. Eu mesmo, quando vi o dado, quando eu vi a conclusão do estudo, eu falei, mas você é uma tremenda de uma bobagem, né? Todo mundo sabe que o estudo depende muito da compreensão individual de cada um, depende do método, depende da escola, se você estuda direito ou se você não estuda direito. E uma dessas pessoas que parece que não acreditou no estudo à primeira vista foi um jornalista chamado Malcolm Gladwell, que publicou em 2008, quer dizer, o estudo original do Erikson foi em 1993, em 2008 foi publicado, então, esse livro do Gladwell para contestar o estudo do Erikson. E ele documentou alguns casos em que as pessoas atingiam níveis de excelência com menos horas de trabalho, né? E essa diferença parece que era significativa, ela não era assim, não estava dentro da margem de erro, né? Era uma diferença de dobro, uma coisa assim. E o Anders Erikson teve a oportunidade de responder a esse estudo de uma maneira muito elegante, dizendo assim, olha, o livro do Gladwell é muito bom, só que ele não entendeu o que eu mesmo escrevi. Quer dizer, ele estava respondendo a uma dúvida que o próprio Erikson já tinha abordado no seu estudo. O Erikson abordou o estudo dizendo o seguinte, não é que não exista aptidão natural, ou não haja disposição natural, mas é que o trabalho das 10 mil horas, ele pode compensar essa falta de aptidão natural. Eu vi isso acontecer com os meus próprios olhos. Eu vi vários dos meus colegas mais talentosos abandonarem a profissão e alguns dos meus colegas menos talentosos chegarem muito longe no desenvolvimento das suas habilidades musicais. É claro que quando você encarar 10 mil horas de estudo até chegar à proeficiência em uma determinada atividade, você tem que ter um pouco de gosto pela coisa. E o gosto pela coisa é o que vai te fazer estudar mais, com mais atenção. É o que vai te fazer se ligar nas atividades e nas, vamos dizer, elementos de formação complementares que vão te dar uma inteligência maior, que vão te dar um contato, um convívio maior com os elementos específicos daquela profissão. Então, a pessoa, por exemplo, que gosta muito de música, ela não vai ficar 8 horas por dia só estudando violão. A menos que, não sei se ela realmente é um prodígio da mal utilização do seu tempo. Essa pessoa vai gostar de conversar com gente a respeito do violão. Essa pessoa vai gostar de assistir filmes sobre música. Ela vai gostar também de assistir filmes sobre outras artes que não necessariamente toquem na questão do instrumento, do violão, da música. Ela vai perceber algumas semelhanças que existem entre o que cineastas, artistas plásticos falam e o que músicos falam. Essa pessoa vai ter uma solidariedade, ela vai ter uma empatia maior com outros tipos de artistas, como atores, por exemplo, que tenham tido uma forma de trabalho muito parecida com a dos músicos. e ela vai necessariamente enriquecer a sua cabeça de conteúdo útil que vai fazer com que essas horas de estudo sejam aperfeiçoadas, elas sejam mais bem aproveitadas. Em relação ainda à teoria das 10 mil horas, eu fiz uma conta rápida, uma conta selvagem, para ver quanto que seria, como que seria essa questão do estudo das 10 mil horas para você chegar a um nível de proeficiência em relação a uma profissão qualquer. Se a pessoa estuda 6 horas todo santo dia, incluindo sábados, domingos e feriados, durante um ano inteiro, ela vai terminar o ano com um saldo de 2.190 horas, mais ou menos. Para chegar em 10 mil horas de trabalho, ela tem que passar, ela tem que esperar 4 anos e meio para atingir esse grau de proeficiência. Me parece absolutamente impossível atingir esse resultado porque ninguém consegue estudar 6 horas por dia durante 4 anos e meio. Eu não acredito nisso. Eu duvido, eu desafio vocês a encontrar qualquer pessoa que estudando 6 horas por dia, depois de uma semana, ela não olha para o violão querendo destruir o instrumento, querendo jogar o instrumento pela janela, querendo fazer alguma outra coisa que não seja aquilo que ela está fazendo. Além de que 6 horas por dia, a lombar não aguenta, a coluna não aguenta, os dedos não aguentam, não dá. durante um período muito prolongado isso aí realmente não faz bem para a saúde nem mental nem física. Agora, 4 horas, 4 horas por dia já é mais possível, já é uma coisa assim um pouquinho mais tranquila, já é um pouquinho mais leve, apesar de eu estar proibindo as pessoas aqui de ter feriado, de ter sábado, domingo, não pode, 4 horas por dia, em um ano você estudou 1460 horas. Para completar 1460 horas por ano e chegar nas 10 mil você vai gastar 6.84 anos. Parece menos distante. 6 anos são duas graduações curtas, as graduações hoje em dia estão em 3 anos na média. Então, é aquele período de duas graduações estudando 4 horas por dia todos os dias durante 6.84 anos aí você vai conseguir essas 10 mil horas aí que é o que o Ericsson diz que ser necessário para atingir um alto grau de proficiência. Vamos ser um pouco mais realistas e abaixar esse número diário de horas de estudo para 3. Vamos pensar que a pessoa estuda 3 horas todos os dias na média. Vai ter horas que você estuda um pouco menos, você estuda 2 horas, os fins de semana você acaba não estudando, mas tem algum dia que você tem um compromisso um pouco maior você estuda um pouco mais, de 3 horas ali 4 horas você pode chegar até 5 horas na média você mantém ali aquele período gostoso 3 horinhas todo santo dia bem divididinho bem 3 horas não é suficiente para você chegar em um ponto de estafa mental com o instrumento. 3 horas por dia durante um ano 365 dias são 1095 horas para chegar às 10 mil você precisa de 9.13 anos. Atenção para esse número 9 anos em 1 mês e 3 dias uma graduação bem feita leva 4 a 5 anos para ser concluída estou dizendo uma graduação em violão por exemplo mais 4 anos é o período do curso técnico e um ano a mais seria o período de iniciação que é aquele período que as pessoas estão meio na dúvida ainda não sabem se vão não sabem se vêm estuda um pouquinho aqui um pouco ali nós estamos falando de dois blocos de tempo onde você vai dedicar a um nível de formação específica sua formação básica sua formação correspondente ao ensino básico o ensino fundamental o ensino básico o ensino médio nós também temos esse período em instrução musical que é chamado de conservatório o conservatório dura mais ou menos isso mesmo 4 a 5 anos a graduação eu falei 4 a 5 anos porque eu fiz a minha graduação em 4 anos e meio mas as vezes tem gente que ok com a graduação em 3 anos sei lá é preciso fazer uma complementação um pouco posterior mas de fato é possível fazer uma graduação em 3 anos e aí você coloca mais esses 2 anos de transição esses 2 anos de especialização um período curto da sua vida que você centraliza todas as suas atividades para ter tempo de estudar mais violão para ter tempo de estudar mais o instrumento você reorganiza tem muitos alunos que trabalham dessa maneira reorganizaram tudo da vida deles vender o carro avisaram os pais avisaram os parentes falaram nós podemos morar num aluguel mais barato se mudaram de casa se reorganizaram totalmente para ter uma vida um pouco mais barata poder trabalhar menos e poder se dedicar mais ao instrumento para ter uma formação proeficiente para atingir proeficiência em música 9.3 anos é muito me parece muito lógico me parece muito claro isso e muito visível na experiência docente que eu tenho na minha experiência como hoje olhando para a minha própria formação o que eu fiz foi mais ou menos isso mesmo eu estudei 5 anos num conservatório antes de entrar na universidade de São Paulo e lá eu estudei 4 anos e meio meu tempo de formação foi justamente esse foram 9 anos e alguma coisa eu estudava eu lembro assim eu tenho uma memória de ser um cara que estudava bastante violão mas eu nunca fui uma pessoa assim de estudar 8 horas em dias nunca fiz nunca fiz eu chegava a ficar muito cansado quando eu conseguia atingir as minhas 5 horas diárias e essas 5 horas aconteciam em espaços de tempo muito curtos que compensavam eventuais períodos da minha vida que eu não podia tocar simplesmente porque enfim tinha obrigações em casa tinha coisas que eu tinha que cuidar realmente na minha casa desde muito novo desde muito cedo e era necessário então disponibilizar esse tempo para outras atividades que não fossem somente a do violão tinha escola também a escola toma bastante tempo dos estudantes antes de entrar na faculdade então a universidade ela veio como esse período em que eu ganhei esse tempo mas eu já tinha uma formação prévia que poderia me levar a um grau de proficiência grande o repertório com o qual eu me formei é um repertório que me deixou bastante satisfeito eu me formei sabendo tocar peças que me davam uma abertura muito grande para caminhar dentro do repertório clássico do violão com alguma desenvoltura então tinha Recuírio de la Lhambra tinha o prelúdio de fuga e alegre de Bach tinha a suíte número 1 para o violoncelo de Bach o noturnal de Brita tinha a suíte compostelana o fandango do Rodrigo todo um conjunto grande de peças que poderiam me dar uma desenvoltura no repertório exigido de concerto e eu estava feliz a minha própria trajetória demonstra ela é uma demonstração prática dessa teoria do Erickson das 10 mil horas eu desci aqui de 9 quase 10 anos para poder ter uma vida na música para poder me profissionalizar na música ou seja gente formação é uma coisa de longo prazo então não é porque é o coronavírus não é porque é a quarentena não é por nada disso é porque a nossa própria formação é vamos dizer assim ela é uma coisa que precisa ser revisitada todos os dias mas a gente tem que ter a paciência de repetir ciclos de exercícios então por exemplo vamos pensar nessa média essa média amigável essa média amistosa de 3 horas de estudos virão por dia dividam esse tempo de acordo com os tópicos que vocês já conhecem nós sabemos que nós temos que estudar técnica pura por exemplo sabemos que temos que estudar repertório sabemos que temos que estudar o repertório lento nós temos peças do repertório que são muito antigas que elas precisam ser passar essas peças para a manutenção do domínio delas temos também peças novas que as vezes a gente tem que se dedicar um pouco mais a elas para que elas entrem na nossa cabeça a técnica pura como que eu posso dividir a técnica pura arpejos ligados escalas necessariamente eu vou ter que passar por esses 3 tópicos específicos arpejos ligados escalas tenho também o tópico salto de posição mas a gente acaba estudando isso dentro do episódio chamado escalas ou então diretamente nas peças que exigem os saltos de posição específicos uma organização inteligente desse tempo de estudo vai levar a gente fatalmente a ter um controle no instrumento e a pressa que nós temos que também eu preciso atender aqui a esse canal a vários usuários que começaram a tocar violão muito tarde se é que eu posso usar essa expressão porque acho que nunca é tarde realmente para tocar violão mas uma pessoa que começa a estudar violão a partir dos 18 anos ela tem algumas desvantagens em relação a pessoa que começou a tocar a partir dos 12 a pessoa que começou a tocar a partir dos 12 tem algumas desvantagens em relação a pessoa que começou a tocar a partir dos 8 anos de idade mas essas desvantagens das pessoas que começam a tocar mais velhas são compensadas por um grau de acuidade racional um pouco maior elas tem mais racionalidade no estudo elas tem mais força de vontade talvez elas são convencidas a processos mais eficientes com mais facilidade então às vezes a gente tem que deixar para as crianças de 8 anos de idade 10 anos de idade às vezes a gente tem que deixar a criança brincar às vezes é necessário deixar o lúdico entrar nas aulas mesmo que ela não esteja fazendo os exercícios ali absolutamente certinho e tal pega um elemento errado a gente faz muito isso em aula para a criança a gente pega um elemento que está equivocado no que ela está fazendo e guarda na caixinha e verifica se aquele elemento cresceu e criou tentáculos na semana seguinte se fica uma coisa muito feia a gente tem outras estratégias de contornar aquele problema aquele drama mas nunca enfrentar uma coisa errada que o aluno está fazendo assim diretamente com criança é muito complicado você fazer isso com o adulto você já faz isso diretamente você olha você está fazendo isto que vai dar esse e esse problema então você tem que corrigir isso já para a semana que vem isso já é um argumento suficiente para que esse estudante mais velho se coloque em uma posição muito mais responsável mais racional em relação ao seu estudo e isso é uma vantagem que pode eventualmente compensar os períodos da vida pregressa da pessoa que ela não teve a oportunidade de estudar de aprender a violar muito cedo então é preciso que a gente observe qual é a nossa situação para que a gente tome as estratégias de trabalho corretas certo? eu queria finalizar esse vídeo falando de uma ideia que veio do Rudolf Steiner que me foi enviada pelo meu amigo e colega de trio Breno Chaves o Rudolf Steiner tem uma frase que eu não consegui mapear muito bem ainda a fonte dela eu prometo trazer para você aqui mais para frente no canal mas eu acho que é uma sequência de definições de contexto aquele tipo de jogral que você faz definindo um conceito através de outro conceito ele começa com o conceito de perseverar perseverar é uma coisa que a gente precisa ter muito bem desenvolvido quando a gente fala da teoria das 10 mil horas que é necessário haver constância diária para que a gente atinja esse tempo necessário para a aquisição da excelência perseverar do Rudolf Steiner é aprender quer dizer o aprendizado é é algo que vem da perseverança é algo que vem da insistência isso transforma o aprender em praticar e a prática então tem que se tornar repetir é necessário repetir os mesmos exercícios dia a dia é necessário repetir as mesmas coordenações de arpejo escala ligados todo santo dia para que a gente possa verificar com o tempo como aquilo vai sendo incorporado é isso que a gente chama de experiência e o Rudolf Steiner continua repetir é experiência quando você passa por uma determinada situação de tocar uma peça em público para um público hostil para um público atento para um público desatento tocar no rádio tocar na tv tocar para um vídeo no youtube tudo isso a gente chama de experiência e muitas dúvidas que os estudantes têm que eles perguntam para os professores não podem ser respondidas sem que a gente passe necessariamente por isso existem métodos mas a experiência também é um fator que vai te fazer aprender esse determinado tópico Rudolf Steiner continua experiência é crise crise é prova prova é fortalecimento fortalecimento é liberdade isso toca a nós diário diretamente nessa questão que nós estamos enfrentando na atual crise do coronavírus a crise pôs à prova a capacidade do sistema público de saúde então a gente precisa fortalecer o sistema público de saúde para que a gente tenha mais liberdade quando acabar essa pandemia de criar e transformar a realidade em volta e é assim que o Rudolf Steiner termina a sua lista liberdade é criação e criação é transformação a transformação é o caminho e o fim ao mesmo tempo da educação então o processo de aprendizagem do que for o processo de aprendizagem visa ampliar a capacidade das pessoas de transformar o mundo em que elas vivem esse é o objetivo final mas como é que se adquire essa capacidade de transformar o mundo que a gente vive transformando o mundo que a gente vive ou seja o caminho se faz caminhando então só para recapitular o Steiner essa sequência é muito bonita perseverar é aprender aprender é praticar praticar é repetir repetir é experiência que é crise que é prova e é fortalecimento fortalecimento a pessoa que se fortalece ela tem mais liberdade liberdade é criação daquilo que não existia antes a criação é transformar transformar é portanto o caminho e o fim de qualquer processo educativo eu vou recomendar a vocês um vídeo da Rita Rita Von Hunty que é aquele canal tempero drag ela acabou de deixar um vídeo no canal no canal dela que trata da possibilidade da arte depois de períodos onde a barbárie quer dizer aqueles elementos mais cruéis aqueles elementos mais digamos mais antagônicos aqueles elementos mais eu estou tentando ser otimista mas assim aquelas características do espírito humano que são mais perigosas esses períodos afloram com mais violência e eles deixam um rastro de destruição foi assim na segunda guerra mundial foi assim na na primeira guerra mundial foi assim em cada grande crise que a gente enfrentou foi assim na crise da gripe espanhola de 1918 de 1918 e está sendo assim também nessa crise do coronavírus a gente não sabe muito bem qual vai ser essa civilização que vai sobreviver depois que isso passar pelo menos os nossos hábitos de consumo a nossa relação com o sistema capitalista e a nossa expectativa de espaço público isso pelo menos vai mudar radicalmente a Rita Von Hunt faz uma uma pergunta muito dura de fazer mas muito sincera muito honesta que tem que ser enfrentada vai haver espaço para arte nesse mundo novo? como eu passei a última meia hora falando com vocês sobre a possibilidade de formação de artistas eu acho que a minha resposta já foi dada mas eu recomendo a vocês que assistam o vídeo da Rita como um elemento fundamental da complementação da formação de vocês não é só através da formação musical que vocês vão se tornar músicos é também através da formação humanista e eu quero deixar essa mensagem com vocês aqui no fim do vídeo desejar a todos uma excelente quarentena um estudo cada vez mais focado e uma alegria de tocar o instrumento de vocês cada vez maior porque nós vamos precisar dessa alegria no futuro aliás eu questiono assim se nós não precisamos já arrancar essa alegria ao futuro grande abraço e até o próximo conversa de violonista e aí e aí